A paz do Senhor, meu irmão A paz do Senhor, meu irmão Peço a Deus mais amor, peço mais comunhão A paz do Senhor, meu irmão A paz do Senhor, meu irmão A paz do Senhor, meu irmão Peço a Deus mais amor, peço mais comunhão A paz do Senhor, meu irmão 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 Peço a Deus mais amor, peço mais comunhão A paz do Senhor, meu irmão A paz do Senhor, meu irmão O Senhor, meu irmão A paz do Senhor, meu irmão